É os homens da aventura? Muraldebulgarim.com, bikebook.com.br Fazendo uma visita aqui ao Sebo do Heraldo O Sebo do Heraldo, loja de livros usados, é no terminal da Lapa Eu não sei qual é o ponto de ônibus que tem aqui, mas vocês olhando aquele prédio Olhando aquele prédio, ele fica em direção contrária Encontramos aqui o amigo Rui, por coincidência, que trabalha com disco de vinil Faz transferência de sons de disco de vinil para CD Diga aí seu número, Rui É 81895199 Então quem gosta de colecionar, gravar CDs e long plays, etc, etc, é com o Rui Então aqui está o Sebo do Heraldo, no terminal da Lapa, no ponto de ônibus O telefone é 3329-0903 Então jabutiz vagarosa, com essa beleza de mulher aí, que todos os homens na rua ficam gritando Bonitona, bonitona E o Bulgarim Internacional, que fica me dando expor, dizendo que eu falo demais Então muraldebulgarim.com, bikebook.com.br E um futuro, e ele está dizendo, venha lá para antes que ela caia Não vai cair não, o governo vai fazer uma melhoria E esse daí disse que está prometendo pedalar, eu não acredito Agora é para você provar no domingo, esteja pedalando